O que é isso? O que é isso? É ele É ele Não, eu não Não, não é? Mentira que essa Aquele dia, ó Não, também não Não, não é Não, não é Mas Vamos bailar, por favor É o que é isso? Sim Sim Olha aí, né Ah É o que faz com a minha mãe Não, é um Não, não Não, tá aqui Não é Não, não Não vou falar que não é bom, né? Não vou fazer a categoria dele. Não, não, obrigado por ter comendo.